Eu sou Ricardo Lima e você está no canal Mantras e Orações Universais. Eu poderia agora colocar para você dezenas de testemunhos, mas apenas esses três testemunhos vai fazer com que a sua fé seja multiplicada, de tal maneira que a partir de hoje, coisas acontecerão na sua vida, os milagres se manifestarão na sua vida. E o que você deseja vai se materializar a partir de hoje. Essas pessoas fizeram essa oração e ouviram essa oração na sua língua original, o hebraico, e manifestaram seus sonhos. Isso que você vai ver agora é algo incrível e inacreditável, mas é real e também se tornará real a partir de hoje na sua vida. Veja esses testemunhos. Acabei de saber que ganhei os processos no valor de 450 mil reais. Essa pessoa estava ouvindo essa oração, de repente não só essa como outras orações do canal, e pedindo a Deus que Deus liberasse os seus processos na justiça. E um milagre aconteceu. E por que isso aconteceu? Foi por causa da fé. Nossa auto escrita também nos mandou uma mensagem, dizendo ganhei 50 mil reais para pagar o meu carro, obrigado, dono do universo. Também fez o mesmo comentário na mesma oração que faremos agora. Nossa auto escrita também compartilhou com a gente. Tem muito mais depoimentos para serem mostrados, mas eu não vou tomar aqui o seu tempo. Os depoimentos são postados lá na aba comunidade do canal. Agora, vamos lá. Coloque a sua fé em ação. E coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Faça essa oração comigo. Ouça também em hebraico, mentalizando o seu pedido com toda a sua fé. E depois, volte aqui e compartilhe o seu milagre. E se você ainda não é inscrito o nosso canal, se inscreva, dê seu like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Se você ainda não conhece os nossos livros, livros de orações maravilhosas, que manifestam prosperidade, riqueza e abundância em nossas vidas, os links estarão aqui abaixo na descrição. E comente aqui abaixo. Escreva assim, Eu também manifestarei o meu milagre. Ao experimentar a prosperidade, quando você receber aquele grande milagre, compartilhe uma parte desse benefício com alguém que esteja necessitado. E tenha consciência que você acaba de receber um presente de Deus. Essa é uma oração antiga, sagrada e desconhecida pela maioria das pessoas. Hoje você tem o privilégio de abrir a sua boca e fazer esta oração. Por isso eu orei e me foi dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Eu a preferi aos cetros e aos tronos. E, em comparação com ela, a riqueza é efêmera e fugaz. Não passa de uma pálida vírgula na narrativa da existência. Não a comparei como uma pedra preciosa. Porque todo o ouro, em comparação com ela, é apenas um punhado de areia. E a prata será considerada lodo diante de sua pureza. Amei-a mais do que a saúde e a beleza. E decidi que sua luz nunca se apagaria. Com a tua sabedoria, dirigi os meus atos. Para que agrade aos teus olhos. Se tu mesmo, o guia da minha inteligência. O orientador da minha língua. Não me abandones ao meu pensamento. Nem ao desejo daquele que é maluco. Age tu em tudo com misericórdia. Para que eu comece e termine a minha vida reconhecendo a tua glória. Com ela veio-me, ao mesmo tempo, a totalidade das coisas boas. Conhecimento exato de tudo que está no exterior. Com ela, que é o guia da sabedoria, passei a conhecer a existência do homem insensato, do irracional e da criança. A diferença entre o homem justo e o pecador. O valor da alma, sua origem, sua entrada e saída. Maravilhas me foram reveladas. Neste propósito propus-me aprender e, com sucesso, fiz de mim um homem instruído. E se um homem ama a justiça, as suas labutas são virtuosas. Porque ela mesma ensina a observar as coisas definas. Pois ela é mestra da ciência e da disciplina. E, na sua bondade, instrui para a vida. Eu, porém, a sabedoria, estando com você, conheci a sua morada e fiz o meu repouso na sua terra natal. No princípio, antes de o mundo existir, fui formada. E, durante os tempos antigos, eu nunca deixei de existir. Atravessei o céu em minha trajetória e estive nas profundezas do abismo. Pois ela é mais bela do que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, é muito superior. Porque a luz do dia cede lugar à noite. Mas a maldade não pode vencer a sabedoria. Pois ela é mais ágil do que qualquer movimento. Atravessa e penetra todas as coisas por causa de sua pureza. É um sopro do poder de Deus. Uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada impuro pode entrar nela. Tem mais valor à sabedoria do que à saúde e à beleza. Pois aquela acima da luz. Porque a luz cede lugar à noite. Mas a maldade não consegue vencer a sabedoria. a luz do que o sol era e a paz. Mas ainda não tem o que a luz do que o sol. Mas a luz do que a luz e a luz do que a luz a luz do que o sol. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL